Mas olha, hoje ela já tá aqui e a gente vai bater um papo com esta atleta que está disputando o CrossFit Games. Isso mesmo, após duas fases, ela tá classificada para as finais, categoria baixa estatura. Creuza Angélica é a primeira do mundo em sua categoria baixa estatura e agora se prepara para a etapa final presencial que acontecerá no Texas, nos Estados Unidos. Boa tarde, Creuza, seja bem-vinda ao Pode Entrar. Obrigada. Quero desde já lhe parabenizar, porque assim, eu admiro muito quem, eu sou fã de quem faz CrossFit, para começo de história, né? Eu até brinco assim, eu digo, gente, como eu tenho um problema na minha coluna, na lombar, eu nunca vou conseguir fazer CrossFit, mas pelo contrário, já me disseram que até com o acompanhamento ideal, né, com grandes profissionais, a gente tem como, inclusive, ajudar esse meu problema, fortalecer, né? Além da gente estar liberando endorfina e o corpo e a mente ficam sã, né? Eu sou suspeita a falar em relação a CrossFit, porque CrossFit é para todos, então eu acho que acredito que ajustando tudo direitinho, então todo mundo consegue fazer, consegue se adaptar e praticar, que é muito bom. E quando foi que você disse, não, eu vou, porque é uma onda que chegou assim com tudo e não faz muito tempo, né? É bem recente. E aí quando foi que você decidiu, tipo, eu vou praticar CrossFit? Vai fazer cinco anos. Eu fazia musculação, porque eu era bem gordinha, entrei no curso de nutrição, falei, não, vou, preciso de uma atividade física. E no tempo que eu entrei na musculação, já tinha chegado aqui o CrossFit, só que eu não conhecia. E eu fui convidada por uma amiga para fazer uma aula experimental, eu já fiquei, não, não vou conseguir, não vai dar certo, eu acho que não vou me adaptar. Mas ela tentou, vamos, vamos. E nisso, na primeira aula experimental, eu já me matriculei, já fiquei. Gostei demais, porque lá com o pessoal que me acompanhou, já conseguiu adaptar tudo, então eu já criei outra visão na minha mente. É aquela coisa do acolhimento, inclusive. Exatamente. Não é sobre esporte, é sobre acolhimento, porque às vezes você vai até para uma academia, como você falou, malhar, e às vezes você chega lá, a energia é tão pesada, o pessoal que não fala nem com ninguém, não dá as palavrinhas mágicas, né? A gente se sente mal num ambiente assim. E você foi acolhida lá no CrossFit, né? Tipo, o CrossFit é muito diferente em relação a esse aí também, porque é acolhimento, é, todo mundo se dá bem, todo mundo é amigo e tá ali, um ajudando o outro, é muito essa coisa de família, então é muito bom. E nisso, foi passando o tempo, eu já, eu falei, não, bora, chegou as competições. Não, Creuza, dá pra tu fazer competição, tem tua categoria. Aí eu, será? Não, tu treina todo dia, então bora testar, bora fazer. Fiz o, teve a primeira em 2021, 2021, foi. Ganhei. Só que não foi pra frente como foi estar sendo esse ano. Sim. Que é o encontro mesmo, que vai ser o encontro lá no Texas, de todos os da minha categoria que ganharam, é, é, e as pessoas mais, que tem maiores condicionamentos. Sim. E do ano passado também eu fiz, continuei também liderando, ganhando, porque aqui no Brasil é muito pouco, então eu só tô representando esse ano, esse ano eu tô representando o Brasil e a Fioriense também. Não, o Fiori pro mundo, a gente sempre arrasando em diversas áreas e com a Creuza então nem se fala. E aí como é que funcionou as etapas das competições CrossFit Games, né, que tem esse nome e que vai acontecer no Texas? Então, tem, essas são, são várias etapas, é feita tudo aqui, foi tudo online. É tipo selecionando, né? Exatamente. Vou passando por cada, porque tudo é por, eles, eu mando, eu envio o vídeo, eles analisado, e lá eles lá, depois que eles analisam, eles vão ver se você é aprovado ou não, se o vídeo foi tudo ok. Isso eu passei por, fiz três etapas até chegar nas semifinais. E nas semifinais eu falei, não, se eu tenho que, se eu já sabia que ia rolar, se eu ganhasse e passasse as semifinais, eu iria pro Games, aí eu, não, eu tenho que continuar liderando. É o foco, né? Eu tenho que continuar liderando pra eu poder ir. E teve, saiu as semifinais, que realmente também foram mais três provinhas bem, assim, bem difíceis. O pessoal acha que, como é na minha fase da minha categoria dos adaptados, é um pouco mais fácil, não é. Não é, é bem difícil, é um pouquinho bem, foi bem sofrido, mas era uma coisa que eu queria muito, consegui ganhar e fui chamada pra ir pro Texas, setembro. E vai representando muito bem, eu não tenho dúvida, né, só me nos vídeos aí, querida, que shape. E aí eu quero saber como é que funciona a sua rotina de treinos e alimentação, se você mudou aí a sua vida após ingressar no mundo do crossfit ou não, né, porque não é só ingressar no mundo do crossfit, é a questão da qualidade de vida, eu tenho certeza, como você falou, que passou por um processo de emagrecimento antes disso, a sua qualidade de vida, o seu sono, tudo mudou e melhorou, né? Tudo mudou, claro. Em relação a essa parte de competição, então, você já entra na competição, você já tem que mudar tudo. A alimentação, o treino, que o treino aumenta, eu treino em média de uma hora e meia pra duas horas. Sim. Meu treino é essa, tipo, sono, tenho que me alimentar muito bem, porque uma alimentação errada eu não consigo treinar bem. Então, tudo isso inclui o sono, a água e é isso que eu tô fazendo, me organizando já, me preparando. Eu digo até, às vezes eu brinco e falo que eu já tô preparado, mas quanto mais preparado, melhor, a gente tem que ficar pra ir lá e apresentar e ganhar e trazer essa medalha de volta. É isso aí. Com relação ao apoio, né, quem quiser tá aqui assistindo, não conhecia, né, essa versão do crossfit, eu digo assim, versão, porque a gente fala sobre o crossfit games, que é um concurso, um campeonato, na verdade, que é internacional, não digo nem nacional. E que nós temos uma piauiense, gente, indo nos representar, né, e é claro que a gente precisa de apoio. Bom, Mônica, em relação ao apoio, eu tenho apoio o quê? Na minha família, principalmente, que eu acho que é muito coisa... Ah, isso é tudo, né? Tudo, tudo. Minha família me apoia bastante. Tenho apoio agora, eu tive, do que vai se candidatar a vereador, Fernando Lima, e também do deputado doutor Vinícius. Fora isso, em relação a patrocínio, nada. Eu vou ser bem séria, nada. Pode ser também pelo fato que, tipo assim, o crossfit tá chegando agora e ser uma coisa nova. E até não ter o certo conhecimento sobre o campeonato, né? Exatamente. E pode ser também que eu comece, eu abra portas pra quem tá nesse ramo do crossfit e também queira patrocinar, vir atrás, ajudar, porque é um custo muito alto. A gente sair daqui e proteção é um custo muito alto. E, tipo, é eu e meu treinador, então, ele vai comigo, ele vai me acompanhar, então, né, nós dois. Então, a gente tá precisando bastante mesmo. Eu até abri no meu Instagram uma vaquinha pra quem puder me ajudar, compartilhar, porque... Porque vai necessitar. É válido, claro. Então, ó, gente, ia levando o nome do nosso estado pro mundo. Exatamente. Então, quem estiver assistindo e puder também conhecer um pouco da rede social da Creuza, a gente vai deixar aí agora no vídeo. O que eu posso te dizer é, além de parabenizar e agradecer pela sua presença no programa, né, é desejar cada vez mais saúde, que é o mais importante, que Deus abençoe cada vez mais o seu caminho. E siga as redes sociais dela, acompanha essa vaquinha, vamos ajudar. Eu já vou conferir também pra eu dar a minha contribuição, né, a gente não fala nem ajudar. É uma contribuição para o melhor. E a gente espera que você dê notícias quando estiver por lá, pra entrar ao vivo, pra contar os detalhes do campeonato. Quero todos me assistindo. Queremos ver a galera que vai estar lá, então promessa é dívida, manda tudo pra gente. Pode deixar. E volta aí com esse troféu, né, com certeza. Não, com certeza. A minha meta é essa, voltar com a medalha de ouro representando o Brasil Piauí. Parabéns, querida Bate, boa sorte. Obrigada. E volte aqui trazendo as novidades pra gente. E volte aqui.